Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos, neste vídeo, falar um pouquinho sobre a distribuição exponencial. Vou resolver duas questões neste vídeo para a gente entender um pouquinho dessa distribuição exponencial. Vamos ver a primeira questão. Olha só! Uma variável aleatória x possui distribuição exponencial de parâmetro λ igual a 2. Quanto vale aproximadamente a mediana de x? Então, essa distribuição exponencial tem esse parâmetro λ igual a 2 e ele quer o valor da mediana. A gente precisa desse parâmetro na distribuição exponencial porque a distribuição exponencial é dada por essa função aqui de densidade de probabilidade. Que é o seguinte, a função vai ser igual, depende do x, depende do λ, vai ser λ vezes z elevado a menos λx quando x é maior ou igual a zero e a probabilidade é zero quando x for menor que zero. Então, é aqui para a gente calcular a probabilidade para cada x. Para cada x que eu colocar aqui, eu tenho um parâmetro, eu vou calcular a probabilidade. E o gráfico aqui que a gente vai ter dessa distribuição vai ser dessa forma aqui. Ele deu alguns valores do parâmetro, por exemplo, quando o parâmetro é 0,5 vai ser esse vermelhinho aqui. Quando o parâmetro é 1 vai ser esse verde aqui. Quando o parâmetro é 1,5 vai ser esse azul aqui. No caso, o nosso parâmetro vai ser 2. Mas, para qualquer λ que você pegar, vai ser mais ou menos esse formato aqui de curva. Tudo bem? Mas ele quer a mediana. Como a gente calcula a mediana? Eu trouxe um caso aqui. Uma mediana de uma distribuição exponencial com parâmetro de taxa λ é o logaritmo natural, ou seja, o ln de 2, dividido pelo parâmetro de taxa. O que ele falou? Que a mediana, quando tem uma distribuição exponencial, que é o caso, a mediana dessa distribuição exponencial vai ser sempre igual a ln de 2, o logaritmo natural de 2, dividido pela taxa. No caso, nossa taxa, nosso parâmetro é 2. Então, vai ser o quê? ln de 2 dividido pelo nosso λ, que também é 2. Só fazer a conta. Quanto que é ln de 2 dividido por 2? 0,346, 5. Vamos arredondar na terceira casa decimal? Que é o que está arredondando aqui. Vamos arredondar na terceira casa decimal? O 6 depois do 6 é 5, vou colocar aqui 7. 0,347. Então, a mediana é 0,347. Beleza? Então, a gente viu um pouquinho de distribuição exponencial. A fórmula da função de probabilidade, o gráfico, como que fica para alguns λ. E a gente viu, além disso, como que a gente calcula a mediana de uma distribuição exponencial, que é ln de 2 sobre λ, que é o que pede esse exercício. É só essa conta para fazer. Tudo bem? No próximo exercício, o que ele pede? Vamos ver. O tempo de vida x de uma λ fluorescente pode ser modelado como uma variável aleatória exponencialmente distribuída. Então, a gente entra na distribuição exponencial. Com média e de x, que é a média, o valor esperado, é 1.100 horas. Qual é, aproximadamente, a probabilidade de que uma lâmpada escolhida, ao acaso, dure mais que a média? Então, vamos começar com uma fórmula que ainda não passei nesse vídeo sobre a distribuição exponencial, que é o seguinte. Essas duas fórmulas nós temos, algumas propriedades a mais. Então, o valor esperado, ou seja, a média de uma distribuição exponencial vai ser 1 sobre o parâmetro λ. E, se você precisasse da variância, a variância seria 1 dividido sobre o parâmetro λ², a variância da distribuição exponencial. No caso, ele deu que a média é 1.100. Então, é o seguinte. A gente sabe, vamos colocar aqui, que o valor esperado, a média, é 1 sobre λ. A gente acabou de ver essa formulazinha. Mas a gente sabe, por outro lado, que o exercício deu que essa média é 1.100. Então, eu vou trocar essa média por 1.100. 1 sobre λ. Eu quero saber o valor do λ. O que eu faço? O λ está dividindo, passa multiplicando. E esse 1.100, vai ficar assim. 1.100, o λ passou multiplicando. Depois, esse 1.100 multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por 1.100. Tudo bem? A gente achou o λ. Beleza. Se a gente sabe a média, por essa formulazinha, a gente consegue achar o parâmetro λ dessa distribuição exponencial. Mas não é o λ, não é esse parâmetro que ele quer. Ele pede o quê? Qual é, aproximadamente, a probabilidade de que uma lâmpada escolhida ao acaso dure mais que a média? Cuidado, que se a gente usar a formulazinha que a gente acabou de ver do exercício anterior, aqui, por exemplo, x11... 1.100, desculpa. A gente vai ver a probabilidade de ser 1.100, de ser a média, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ver qual é a probabilidade de ser maior que a média. E aí, a gente tem uma função acumulada dessa distribuição exponencial, tá? É uma função acumulada da distribuição exponencial, que é o seguinte. Vai ser 1 menos o e elevado a menos λx. O que é essa função acumulada? Vamos fazer o gráfico que a gente acabou de ver de uma distribuição exponencial qualquer, tá? Vamos supor que aqui a gente tenha a distribuição exponencial. É mais ou menos assim o gráfico que a gente acabou de ver. Aí, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar o valor da média. Pode ser a média mesmo, tá? Um valor lá de x, tá? Que pode até ser o 1.100, mas um valor de x qualquer. Essa função acumulada vai ser toda a probabilidade de ser algo antes desse x, tá? Ou seja, a probabilidade de ser algo do zero até esse x. Lembrando que a probabilidade de ser antes de zero é zero, tá? Então, nem vou contar. Do zero até esse x. Isso daqui é a função acumulada. Ele vai acumulando até chegar esse x aqui, tudo bem? E o que a gente quer? A gente quer ver qual é a probabilidade de uma lâmpada dura e mais que a média. Então, se aqui esse x for a média, né? For 1.100, eu quero saber do x estar aqui. Então, o que eu faço? Eu vou usar essa função acumulada para calcular antes da média, tá? Sabendo antes da média, eu sei o que tem aqui depois da média, porque eu sei que a soma tem que ser 1, tá? Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, nossa função acumulada do nosso x, que eu vou usar a média, que é 1.100, tá? Eu quero saber a função acumulada do 1.100 e o parâmetro que a gente já calculou, lambda, que é 1 sobre 1.100. Vai ser igual a quê? Como o nosso x é positivo, vai entrar nessa fórmulazinha aqui de cima, né? Que é 1 menos e menos o lambda, que é 1 sobre 1.100, vezes o x, que também é 1.100. A gente pode cortar esse 1.100 com esse 1.100, vai ficar 1 menos e elevado a 1. Aqui cortou, em cima ficou só 1, né? Embaixo também cortou só 1, ficou só 1, né? Ficou 1 dividido por 1, 1. Quanto que dá esse valor? 1 menos e elevado a menos 1 vai dar 0,6321. Vamos colocar 0,63, isso aí não dá. 0,63, como depois é 2, eu vou ficar com 3 mesmo, tá? Então, ou seja, o que a gente chegou? Que se aqui for a média, 1.100, acumulada até a média... Oh, difícil. Acumulada até a média aqui é 0,63, ou seja, 63% de chance de ser menor que a média. Só que eu não quero menor que a média, eu quero a probabilidade que dure mais que a média, tá? Aí, se aqui é 63, tudo tem que ser 100%. Se aqui é 63, 63 para 100 falta 37. Aqui tem que ser 37%, tá? Então, a probabilidade que a gente tem de ser maior que a média é 37%. A gente tem aqui, ó, menos que 30? Não. Mais que 60? Não. Entre 50 e 60? Não. Entre 30 e 40? Sim, 37, tá? Entre 30 e 40, beleza? Essa é a resposta certa. Entre 40 e 50? Não. Então, aqui entre 30 e 40. Então, a gente viu aí, nessa aula, o que é essa distribuição exponencial, algumas fórmulas dela. Espero que ajudem nos estudos de vocês. Abraços e bons estudos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.